Rapaziada, acabou aí né, graças a Deus, Clube do Remo 2, Tuna 1, depois de um primeiro tempo horroroso do Remo, no segundo tempo o nosso El Patron mexeu de novo no time, tirou a crueira do Henrique, tirou o Chaporã que era outro também que estava morto em campo, botou o Pavane e colocou também o Kelvin. Deixa eu te fazer só uma pergunta e aí a gente vai analisar o jogo. Quando entrou o Pavane e o Kelvin, depois de tudo que eles vinham apresentando em campo, você tinha alguma esperança de que o Clube do Remo iria virar o jogo, que eles iriam mudar a partida como mudaram? Você não ficou um pouco desanimado quando eles entraram? Porque foi esse o sentimento que eu fiquei, quando eu vi, fiquei sabendo né, inclusive por aqui por vocês, que o Kelvin e o Pavane entrariam no jogo. Na live intervalo eu falava sobre a entrada do Pavane, que era o mais lógico que o Mourinho ia fazer, até porque o Pavane é um cara que o Remo precisava naquele momento, para tentar editar o ritmo ali no meio campo. Agora o Kelvin me surpreendeu porque eu acreditava que ele colocasse ali o Marco Antônio, incorporar um pouco mais o meio de campo e deixar o Ítalo ali mais à frente. O Kelvin entrou querendo o jogo, numa jogada ali de insistência dele, o gol do Ítalo eu diria que 70% do Kelvin e 30% do Ítalo, porque o Kelvin faz a jogada sozinho, acredita até o final e é isso que a gente espera de um atacante, que ele acredite até o final, ele cruza a bola na medida e ali o Ítalo só ajeita o corpo e cabeceia. Só que não é qualquer centroavante que faria aquele gol, o Ribamar não faria esse gol aí, eu garanto isso para vocês, não é crítica gente, eu não estou criticando o Ribamar, mas eu estou falando em termos de faro de gol. Essa bola aí, ela bateria na cabeça do Ribamar e ia subir. Agora, temos que pensar no domingo, essa postura do primeiro tempo do Rima não pode se repetir mais, o Mourinho tem que pegar no pé dos jogadores. Outra coisa, Henrique Vigia não dá mais no meio campo do Remo, não dá mais. Primeiro, não tem físico para marcar no meu campo, segundo, erra tudo que tenta e até mesmo para não queimar o moleque, para o moleque não sair do Remo e não jogar mais, é bom que coloque ele no banco. É bom que o Henrique Vigia vá para o banco de reservas, até porque nós temos agora opções, Pavane, temos Paulinho Curuá, temos outras opções que podem entrar no lugar do Henrique. Talvez o Kelvin possa ter cavado a vaga dele no time titular porque o Chaporã foi mal e ele entrou bem no jogo. A verdade é que o Remo no segundo tempo foi outro Remo, foi a mesma coisa do jogo contra o Amazonas, foi outro Remo, foi o Remo muito mais disposto, um Remo acreditando no jogo e buscando o resultado. Buscou, conseguiu o empate, conseguiu a virada no gol de pênalti do Silas, que esse sim, eu posso falar que é um achado. É um jogador que chegou no Remo calado, quieto, não foi uma contratação badalada, não estava sendo utilizado no Atlético Goianiense, chega no Remo, assume a titularidade, não reclamou em nenhum momento, não achou ruim em nenhum momento, foi, mostrou que é um cara de personalidade e aos poucos vem ganhando aí a titularidade do time do Remo. É verdade, primeiro tempo, muito apagado do Silas, mas no segundo tempo, assim como todo time, ele cresceu e ele conseguiu ali mostrar o seu futebol, principalmente na cobrança de pênalti, uma personalidade que há muito tempo eu não via, ele pegou a bola, botou debaixo do braço, esse pênalti que vai bater sou eu, bateu no canto, o goleiro foi bem na bola, mas para mim a cobrança foi muito bem feita e aí o Silas consegue fazer o gol aí da vitória do clube do Remo, que não está definido ainda, o Remo tem apenas uma vantagem mínima para chegar à final, mas precisa entrar ligado no próximo jogo. O Remo não pode, eu vou dizer para vocês aqui, não pode entrar com a mesma postura que entrou nesse primeiro tempo do jogo contra a turna, principalmente porque a turna é um clássico, é um adversário encardido, é um adversário que não vai vender o peixe para a gente barato no domingo, eles vão para cima, eles vão buscar o gol de novo para tentar levar o jogo para os pênaltis. lembrem o que aconteceu em 2022, o Remo venceu por esse mesmo placar aí, 2x1, e eu posso dizer para vocês, foi com mais facilidade do que foi esse jogo de hoje, e aí o Remo no segundo jogo, jogou com uma moleza do caramba, tomou o gol da vitória lá do Paulo Rangel e aí foi para os pênaltis, a gente não quer que isso aconteça de novo, a gente quer classificar e classificar com tranquilidade, até porque nós temos um outro clássico no meio de semana pela Copa Verde, me preocupa a saída do Liger, eu acho que é uma lesão que não é tão simples, não é de uma recuperação tão simples, ele era um zagueiro que estava crescendo muito na nossa zaga, que vinha jogando muito bem, e isso complica, porque nós vamos ter dois zagueiros que não são tão experientes assim, que é o Bruno Bispo e o João Nilson, para mim o João Nilson hoje fez uma partida muito, muito abaixo daquilo que ele vinha apresentando também, erros bobos, subindo demais e não voltando, foi bem complicado do time do Remo no primeiro tempo, no segundo tempo, como eu disse para vocês, melhorou bastante, mas vamos ver né, como o Remo vai se comportar, vamos lá para o comentário de vocês, o Pedro Acácio de Jesus né, então tu é cego amigo, compra óculos urgente para ti, olha cara, não sei se você falou isso para mim, se você está discutindo com algum seguidor, mas fala porque que eu sou cego, Tuna venceu o primeiro, ficaram soberbos igual a Mocura, tem que respeitar o Leão, eu nem acho, acho que a Tuna, como é um time limitado né, limitado, acho que sentiu também um pouco essa questão do jogo do Remo, e o Remo foi para cima, buscou o que tinha que buscar, conseguiu o gol e conseguiu a classificação. N, você acha que o camisa 10, Germano, seria uma boa no meio de campo, ter um bom passe rápido, marcar, joga muito? Cara, eu vou te fazer uma pergunta, você critica o Matheus Anjos, que para mim é muito melhor que o Germano, tá, ele é muito melhor que o Germano, hoje não fez uma boa partida, hoje ele não fez uma boa partida o Matheus Anjos, é verdade, prendeu muita bola, não conseguiu ditar o ritmo do jogo que a gente espera que ele dite, não foi igual, por exemplo, o jogo contra o Amazonas, que ele jogou bem, e aí você quer o Germano, que é pior que ele, é difícil né cara, mas eu acho o Germano um bom jogador, não é melhor que o Matheus Anjos, tá, não é melhor que o Matheus Anjos, só estou sendo honesto aqui com vocês, mas, jogar um campeonato brasileiro, não é melhor que o Matheus Anjos, não sei cara, só tem um jogador que eu queria ver no Remo, o Braga do Águia, o Braga do Águia é muito bom jogador cara, ontem mesmo ele foi o melhor jogador disparado do Águia ontem contra a Mucura, ele é diferente, você percebe que ele é um jogador diferente, e não é aquele jogador que gosta desse Gabriel aí, que é só correria, que no segundo tempo morreu, não fez mais nada, não, o Braga, ele é um jogador de muita qualidade, inteligente, moleque tem 22 anos, mas parece um veterano em campo, ele sabe o tempo de editar o ritmo do jogo, ele sabe como correr com a bola, muito bom jogador o Braga hein, Kelvin não me convenceu, acredito que com as mudanças do segundo tempo, o Echaporã renderia melhor, não sei se Echaporã renderia cara, porque o Kelvin ele, ele mudou também o jogo no segundo tempo, temos que ser honestos né, Wayne passando para atualizar o time do Remo, Mourinho e o Guardiola do Norte, Kelvin o Neymar do Norte, Ítalo o Haaland do Norte, Marcelo Angel Curtuato do Norte, ai meu pai do céu, calma cara, calma, 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 tia calma, o N, só tinha torcedor da Mocura comentando e narrando o jogo no TV Cultura, hoje o Kelvin calou minha boca, faça isso sempre Kelvin, não só a sua né cara, de todo mundo né, todo mundo que estava vendo o jogo aí, ficou muito feliz com a atuação do Kelvin, ele jogou muito bem o segundo tempo né, só um minuto galera, vou só pegar um negócio aqui e rapidinho a gente volta aqui, só pegar uma água tá, por gentileza. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pior que não, cara Pior que não Adivinhem só Quem tava no meu colo Vendo o segundo tempo Primeiro tempo não tava comigo e tal Aí no segundo tempo Ela vem pro meu colo E traz toda a sorte do mundo Ela mesmo O talismã do clube do Remo, né? Minha filha Clarice Tava no meu colo de novo O Remo vai e empata o jogo É aquilo, né? Eu vou assistir o jogo agora só com ela Pra que a gente não sofra o primeiro tempo todo, né? Cara, eu fico puto com torcedores falando merda Porque o Remo saiu perdendo Pô, o cara deixa Pelo menos acabar o jogo Só apoia quando tá ganhando Cara No primeiro tempo Eu evitei até fazer esse tipo de crítica Porque eu sei que esse time do Remo aí É 8 ou 80 Ou joga bem E perde o jogo Quer dizer, joga mal e perde o jogo Ou joga bem e ganha o jogo O time do Remo é assim É 8 ou 80 Os dois últimos jogos O Remo foi ganhar no segundo tempo Foi empatar, né? No caso O jogo da 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 Semana passada Né? E aí Hoje O Remo consegue a vitória, né? Uma virada Aliás, uma ótima virada Pra cima da turma, né? Um resultado que, na minha opinião Parecia improvável Pelo primeiro tempo Né? No primeiro tempo ali Que o Remo Fez terrível Horroroso E aí no segundo tempo A gente consegue A gente consegue melhorar Bom, galera Eu tenho uma notícia aqui pra vocês Eu não sei se vocês vão ficar muito felizes Com essa notícia Mas Caso o Clube do Remo Avance de fase É... No Campeonato Brasileiro Da Série C Eu Né? Se Deus quiser E assim permitir Cobrirei Os três jogos Do Clube do Remo Estão em Belém Em Belém do Pará Lá Assistindo os três jogos Isso aí é um trabalho Que eu vou fazer Até mesmo com vocês Aqui do canal Né? Vocês que estão aí Acompanhando também Então se Deus quiser A gente vai classificar Ali pro quadrangular E no quadrangular Os três jogos O Clube do Remo fará Eu, se Deus quiser Estarei lá Em Belém Assistindo os jogos Com vocês aí também Que acompanham aqui Esse canal Mas até lá Tem muita água Pra rolar ainda É... Vamos aqui, né? Pra mais... Galera O Pix tá passando Na tela pra vocês Se você quer o seu nome Na tela aí Mande um valor Acima de dez reais Que foi o valor Que o Mário Jorge Mandou na última No último Mas não tem problema Se você, por exemplo Ah, mãe Tem cinco reais Posso mandar? Pode mandar E mande sua pergunta Tá bom? Mande aí Sua pergunta Ah, ele apareceu Ele apareceu Devia tá comemorando Muito, hein, cara Devia tá comemorando Muito Rasgou o rabo, hein Aí no segundo tempo Tomou nele Tomou no rabo, hein, cara Secando muito, hein Ueni, me conta Como é levar um traço Em relação ao zagueiro Quintana Seus lisos Cara, pode levar, velho Vai pagar 130 mil Pra ele Vai levar Outra coisa Não foi anunciado ainda E não é só ele O Guarani também Tá de olho Então Eu acho que não vai Pra Mucura Mucura não tem dinheiro Pra pagar 130 mil no cara Não tem Mas fica aí Enquanto a gente Assiste uma transmissão A gente assiste uma transmissão Na Remo TV Melhor que a TV Cultura Os mucurentos Tem que pagar Pra assistir o jogo E eu elogio Nos últimos jogos Hoje ele jogou bem Hoje ele jogou bem Hoje ele jogou bem Hoje ele não vai ser nota zero Não No canal Hoje ele jogou muito bem Na minha opinião E assim O craque do jogo Ou era ele Ou era o O Silas Mas Pelo que Pelo que o jogo mudou O clube do Remo Conseguiu a classificação A classificação É o meu sonho Se Deus quiser No domingo A gente vai confirmar A classificação Mas o Remo Conseguiu a vitória E Deu um passo importante Aí Rumo à final Do Campeonato Paraense Não pode menosprezar a Tuna A gente viu hoje O primeiro tempo Como foi Complicado A Tuna é um time encardido Já falei isso aqui Pra vocês várias vezes Historicamente Sempre foi Uma pedra No nosso sapato O N tem mais vitória Que o Remo Em clássicos Não Não existe um time Que tenha mais vitórias Que o Remo No clássico Não existe A gente é soberano No Pará Isso aí Não tenha dúvidas Agora é o seguinte Nós não podemos Jogar Da maneira Como jogamos O primeiro tempo Com a Tuna Ou contra Qualquer equipe Não é só contra a Tuna É contra qualquer equipe A gente foi dominado No primeiro tempo A gente deu um chute No gol no primeiro tempo Isso é inadmissível E aí no segundo tempo Consegue ali A virada Graças a Deus Mas o N Teve um internauta Que falou Que o Remo Estava Se segurando Para o segundo tempo Está lembrando Na live do intervalo Pois é Você falou Não é que eu não acreditava Ele falou uma coisa Que faz sentido Só que eu não concordo Eu falei para ele Que não concordava Você estava na live No segundo tempo No intervalo Você viu Que eu falei Que não concordava Porque assim O time tem que estar ligado Nos Imagina só Você Então desliga a TV E não assiste o primeiro tempo Vai assistir só o segundo Porque você acha Que o Remo Vai jogar só o segundo tempo É bem complicado Simbra está Está com ciúme Lá atrás Coitado Antes ele ficava no colo E dava sorte Ele está bem da sorte também Não saiu da sorte não Filha Vem cá Filha Vem Vem cá Papai Vem Ela está aqui olhando Ela está olhando O vídeo aqui Está olhando O pai dela Que fazia a live Aqui Toda vez Um torcedor Critica o jogador É na esperança De que o time melhore Não é pessoal Se o Kelvin Continuar jogando Igual ou melhor Vai ter o nosso apoio Exatamente A gente tem que criticar Os jogadores que estão mal Você está vendo Criticar o Kelvin hoje? Não Não jogou mal Na minha opinião Jogou bem O Enio O Remo Deveria tentar Trazer Esse Gabriel Furtado Como eu disse Para vocês O Remo Poderia tentar Trazer Dois jogadores O Germano Camisa 10 da Tuna Que não acho Um péssimo jogador Mas assim Ele é mais fraco Que o Matheus Anjos Eu queria Até que o Remo Trouxesse um jogador Mais forte que ele Vem cá Vem cá Olha aí Olha só Quem apareceu Aqui Na live Mais uma vitória Não é bonecona Não é? Hum Coisa linda Papai Olha lá Olha lá Filha Olha lá Quem é Quem é aquela lá Filha Quem é? Lá Olha lá É você Coisa linda É você Que está ali Bom rapaziada Pois é Aí Dois jogadores Que eu tentaria Trazer Seria O O Germano E também O O Braga São dois jogadores Que eu tentaria Trazer Não tentaria Trazer Mas Mas Sim Do Parazão Não Entendeu Nenhum jogador Assim me convenceu O suficiente É óbvio Que a gente Torce Para que O Remo Vá no mercado Hoje anunciou Um jogador Que jogou Apenas uma partida Na temporada Isso é uma coisa Que me preocupa Eu esperava Pelo menos Que o Remo Trouxesse Jogadores Mais Que tivessem Jogado Melhor Mas Isso Não Aconteceu É Bem complicado A gente Espera Que o Remo Anuncie Reforços Infelizmente Até o presente Momento Eu não gostei Da contratação Do João João Afonso Não gostei Da contratação Do jogador Porque jogou Uma partida Só que Temos um bom Exemplo Para utilizar Nesse caso Chamado Silas Que também Não tinha feito Muitas partidas Era banco Às vezes Não era nem Utilizado E é bem bem Então A gente Espera que As contratações Evoluam Mas deve ser Melhor Que o Renato Alves Será Será que é melhor Que o Renato Alves Não tenho essa Certeza não O Renato Alves Também Tinha jogado Mais jogos Que ele Quem viu Eduardo Ramos Arthur Na Meuca O Anjos É fichinha Linda ela Puxou Puxa Para a mãe Acho que você Quer dizer Puxou Quantos meses Tem essa pequena Cara Vai fazer Agora Incríveis Seis meses Seis meses De muita De muita Alegria Para o papai Seis meses Seis meses Vai fazer agora Dia 4 Linda Olha Toda gordinha Kelvin calou Vocês novamente Na verdade Ele calou A gente hoje Novamente Não Também está exagerando Fala Eu acompanhava Todas as suas lives Quando o Remo Estava na série B Esse ano Se Deus quiser A gente sobe Vamos subir Meu amigo Vamos subir Botou Marco Júnior No perfil Inclusive Marco Júnior Está no Vai ser adversário Nosso Ele está no No Goiás No Goiás Não No Náutico Vamos lá O Valber Oliveira Mandou um pix Aqui para nós Deixa eu ver Aqui o comentário Dele Fala Boa noite Ganhou um pix Pela participação Especial Da sua princesinha Parabéns Você Inclusive Quem está podendo É ela Ganhou do meu trabalho Um ovo de Páscoa Olha E não é só E não é só Como é que fala A embalagem não Ovo de Páscoa Melhor que eu Que ganhei uma caixa De bombom Graças a Deus Também Não estou reclamando Não gente Tem gente Que não tem Nem Nem comida Para comer em casa E graças a Deus Tenho aqui Comida A gente ganhou Ela ganhou Esse ovo de Páscoa Aqui Do meu trabalho E Graças a Deus É uma Criança Que está todo o tempo Sorridente Agora está nascendo Os dentinhos dela Então está tendo Essa preocupação Que ela quase não está dormindo Olha o horário 22h40 É hora de menina Está acordada É hora de menina Está acordada É hora de menina Está dormindo E ela não Dorme não Meu filho E a noite toda É assim Dorme um pouquinho Acorda Ela parece muito Para minha mãe Para minha velha Ao olhar Assim Nela Principalmente Quando está com raiva Quando está com raiva Me lembra muito A velha Quando ficava com raiva Kelvin destruiu a túnel Ítalo não pode ser Banco do Ribamar Concordo plenamente Concordo plenamente Olha cara Olha Vou dizer uma coisa Para vocês Se Deus quiser Não estou prometendo Nada não Isso aí vai acontecer Se o remo subir Eu vou estar lá E vai ter conteúdo Ao vivo No canal Eu quero realizar Meu sonho Sabe qual é o meu sonho? Tem vários sonhos Um deles é criar Minha rádio A rádio Legal Azulino Quem sabe Futuramente Não vai demorar muito E não vai demorar muito Tá Mas o meu sonho É cobrir Fazer ao vivo A cobertura No estádio Do jogo Do acesso Do clube do Remo Eu não sei se Eu ia conter A emoção Eu não sei Talvez sim Mas Esse seria o meu sonho Para esse ano É estar lá Estar lá Não parar lá E Cobrir Fazer a cobertura Total do jogo Com vocês Do meu lado Porque vocês Se esse canal É o que é hoje Você tem 428 pessoas Assistindo agora A live aqui Acompanhando Os nossos amigos aqui Ajudando sempre a gente Mandando Igual o Valber Aqui mandou 11 reais Inclusive amor Escreva aqui o nome Do Valber aqui Que eu estou com a bebê Aqui No 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 lugar do Mário Jorge Aqui Aqui ó Só escreve Valber O Valber Mandou aí Para Para Clarice aí O coisa Escreve Aqui ó Hã Vai rapidinho Valber Aqui só digita aqui Valber Um B Digita aí Meu amor Rapidinho Valber B aqui embaixo Então rapaziada A gente A gente sabe Do Já deu Já está dando sono Já na criança Já Já E quando ela tiver Tempo de namorar E namorar Um remisto Ou pelo menos Ou pelo menos Você pensa em deixar Primeiro que ela não vai namorar Começa por aí Tá Não vai Não vai namorar Não tem esse negócio De meio termo Segundo Se namorar Se eu permitir Que é muito difícil Tá Ela vai namorar Com remista Bicolor Bicolor Só entra em casa Se ele for blindado Aí ele entra em casa Que ele vai ter que Suportar o tiro Né Aí ele vai entrar em casa Se não Amigo Eu não dei esse desgosto Para o meu pai Por que que a minha filha Vai me dar esse desgosto De casar com um bucurento Bicolor Não vai Não vai Por exemplo Os avôs dela Os dois avôs dela São remistas O tio dela E padrinho É remista também O pai dela É remista Por que que vai ter Que a gente tem que aceitar Um desgraçado Mucurento na família Por que que me diz Não tem como Cara O N Parece mentira Mas Tô acreditando Que o Kelvin Faz parte do sistema Tático Cara Ele entrou bem No jogo hoje Hoje ele jogou bem Hoje Mas aí é outra situação É esposa Não é esposo Não é Imagina só Eu em casa Aí o safado Entra em casa Senta no meu sofá Com aquela camisa Horrorosa Parece um pijama Meu sogrão Meu sogrão Ó Aqui ó Meio do Fucine aqui ó Negócio de sogrão Não Ela 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 diz que é mucurento Mas na verdade Ela Ela Tosse pro remo Cara Agora Se o remo For campeão Da série C Tô obrigação É invadir o campo Pro jogo Cara Como eu disse Que foi filho Eita Se eu contar Pra vocês O que ela tá fazendo Agora Vocês ficariam Enjoados Tá Cara É boa Se não me engano É mais de um milhão Tá A multa dele Pra tirar ele do remo Só se ele pagar A própria multa Porque time nenhum Hoje vai pagar a multa O time da série B Não paga a multa Do Gustavo Mourinho Não paga E talvez os da série A Se for um Coritiba Da vida Um desses times aí Mas eu acho que também Não vai contratar Se vem Coritiba Agora demitiu O Guto Quando ela crescer Ela tem que namorar Um Mucurento Pra fazer Não Não Ueni Eu nunca vi o Remo Jogar A primeira divisão Na verdade Só a galera ali Que nasceu Nos anos 80 Que viu o Remo Jogar a primeira divisão O Remo não joga A primeira divisão Desde De Desde 1993 Muito tempo É muito tempo O Rene O Ribamar Não fez falta hoje Ele não faz falta não Gente Sinceramente Ele não faz falta Mesmo o Ítalo Sendo Isso Isso 94 93 Foi a melhor campanha Foi 94 E assim Mesmo o Ítalo Ele sendo Fazem Fazem Esse ano Fazem 30 anos Corremos no disputa Primeira divisão Muito tempo É muito tempo Precisa voltar logo Que é filha Tá puxando aqui O microfone Do pai Então gente A gente Fala Que Exige algumas coisas Sim Sim Solta o fio Solta o fio Isso Vamos voltar aqui É o seguinte O Lucas Soares Falou aqui do Pavane Eu não acho Eu não acho que o Pavane Entrou mal No jogo Mas de fato Até agora Até hoje Não correspondeu nada A verdade é essa Ele não correspondeu Absolutamente em nada Né André Deus te ouça Meu amigo Que a sua profecia Vire aí realidade Já pensou? A gente sobe esse ano Ano que vem 25 Sobe pra Série A E disputa lá Uma Sul-Americana É porque o time que sobe Ele tem que disputar Pela Máximo Uma Sul-Americana Dificilmente ele vai Disputar uma Libertadores Uma vaga pra Libertadores E aí Tipo Disputa uma Sul-Americana Se classifica pra Sul Uma competição internacional Grande Né É uma competição Que você tem ali Os jogos ali Importantes Que o Remo Pode priorizar também Entendeu? É sonho, né? Por que a gente não pode sonhar? Né? A gente pode sonhar A gente pode sonhar sim Deixa eu ver aqui Se mandaram um Pix aqui, galera Porque a galera Tá mandando um Pix Eu tô aqui com a BB, né? E aí Deixa eu só verificar aqui Pra vocês Vocês sabem, né? Galera Mandei a pergunta pelo Pix O Valby aí Mandou 11 reais Mais um valor Alto aí O Pix tá na tela pra vocês E-mail Mandem aí, tá? Se vocês puderem mandar Pergunta aí de vocês Ah, N, mas eu não tenho 12 reais Pro meu nome aparecer na tela Não tem problema Pode mandar qualquer valor aí Que a gente lê aqui pra você O seu comentário, tá? E assim Manda aí Que aqui Ele Notifica Então quando ele me notifica Dá pra entender Dá pra entender já Dá pra ver que vocês mandaram Bem, já imaginou Gustavo Mourinho Levando o Remo Pra uma Libertadores? Seria, sem dúvidas O maior técnico Da história do Remo, né? Seria, sem dúvidas O maior técnico Da história do Remo Seria o Voivoda Já pensou o Mourinho Virar o Voivoda, hein? No Remo? Que inteligente ele é, né? Que inteligente E assim Tem gente que fala Esse N Não entende nada De futebol Não entende nada Aí falei aí No segundo tempo De novo Já tinha acontecido No jogo do Amazonas Falei no intervalo Muda o time Põe determinados jogadores Óbvio E não botou o mesmo jogador Que eu falei Também é demais, né? Mas ele mexeu Nos jogadores Que eu tava falando Que estavam mal no jogo E não foi só eu, cara Boa parte Da torcida do Remo Viu que tinha jogadores Que não estavam rendendo Que não estavam rendendo Ele foi Tirou os jogadores Inclusive Ele elogiou muito O Exaporã Na entrevista ali Antes do jogo começar Ele falou Que optou Pelo Exaporã Porque o Exaporã Vinha jogando bem Ele falou isso, cara Ele é um cara Muito coerente Você percebe Que o Mourinho Ele é um cara Coerente Ele não é incoerente O que ele fala ali É de suma importância Então Toma, amor Ela vai agora Com a mãe dela Que ela tá Com um soninho A bichinha Tá com um soninho E vai ver se ela dorme Então assim Falando pra vocês É aquilo que a gente Busca, né Uma consistência Algo que a gente Não tem ainda Como eu sempre falo Tudo é questão De tempo Você gosta muito De fazer a cabeça Dos jogadores Talvez por culpa sua Muitos deram errado Você criticou tanto o Kelvin E hoje ele calou você De novo, né Querendo aparecer aqui Mas eu vou te falar Uma coisa Você veio aqui Defender o Kelvin Quando ele tava jogando mal? Você veio aqui Defender ele? Não Vamos ter Você Essa síndrome de engenheiro De obra pronta Sua Que me irrita, cara Nem você vem aqui E falar que o Kelvin Jogou bem Porque você não vai Me irritar falando isso Porque de fato Ele jogou bem Eu não vou brigar Com as imagens Não vou brigar Com a realidade Agora, cara Você chegar aqui E falar Uma coisa Depois do cara Ter jogado Trezentas partidas ruins Isso pra mim É falta de caráter Isso daí, cara Isso não é nem Você vir comentar Que você queria Atribuir a mim O erro De uma coisa Que tá todo mundo vendo Isso pra mim É uma falta de caráter Da sua parte Eu sei que você Tá falando isso Pra aparecer Pra querer um tempinho Pra querer um Como agora Por exemplo Eu te responder Mas, cara O que é isso Que você tá fazendo aí É uma falta de caráter Porque todo mundo Viu que o Kelvin Tava mal Por que você Não defendeu Ele que ele tava mal Por que você Tá defendendo Isso agora Olha o tempo, cara A gente tem que ter Um patrocínio bom Igual esses times De São Paulo Que não tem torcida Mas sempre vai Pra Série B Na verdade O patrocínio Dos times de São Paulo É justamente O Paulistão, né Esses clubes aí Se não me engano Eles pegam 5 milhões No Paulistão De cota É dinheiro pra caramba, né gente Pra vocês terem uma ideia Isso aí é metade Pro campeonato de 4 meses Acho que 4, 3 meses O Paulistão Isso aí é metade Do que a Série B Que é um campeonato De 7 meses E a Série B É um campeonato forte, né É um campeonato complicado Que você não pode Dar colher de sopa Pro azar Aí o Remo Pega o Boca Juniors Na Libertadores Ganha os dois jogos Deles E manda a Mucula Calar a boca Diz pra eles Ficaram quietos Ia ser muito lindo É, isso seria um sonho Vamos ficar um pouco A realidade, cara Um pouco a realidade É Wayne, você Você vê no jogo Começo ao fim A garra de determinação Com a idade do Jadson Que jogador, hein Ele e o Silas O Jadson, na verdade Hoje Eu acho que ele foi abaixo Tá Do que ele vinha apresentando Até porque Ele ficou muito acuado Tocando muita bola pra trás Segurando muito o jogo Quando não tinha que segurar Na minha opinião O Jadson hoje Foi abaixo Do que ele poderia apresentar O Remo Tem levado Em cruzamento O rasteiro Da linha de fundo Parece que A zaga Está em linha Precisa corrigir Esse posicionamento Senão vai continuar Levando o gol Mais uma vez O Remo Hoje toma gol, né Mais uma vez É um Gol Principalmente Esse gol aí Em que a turma Tabela Com uma Extrema facilidade, né Eu poderia dizer Pra vocês aqui A turma Tabelou com muita facilidade E o Remo Teve essa dificuldade Né Que foi Esse tipo de tabela aí Com Da turma Então isso precisa ser Corrigido Sim O João Nilson Ele Hoje Fez uma partida Abaixo também O gol foi ali Do lado dele E não estava marcando Ninguém na hora Do cruzamento, né E aí o Jaime Chega ali E faz o gol Então tem coisas Que precisam melhorar No Remo, né Não pode também Só chegar aqui E falar que tá bom Poder de reação E tal Por que que teve Poder de reação? Porque A gente Teve ali Que correr atrás, né A gente estava No prejuízo Era um a zero Contra um time Encardido Chato de se jogar Esse time da turma aí, cara É aquele tipo de time Que vai jogar por uma bola O jogo todo E às vezes Pode achar Que um achou No primeiro tempo Às vezes O Remo Pode pegar o Remo Num dia ruim Né E conseguir Sabe E aí hoje A galera conseguiu Aí ganhar uma boa grana Na Bet Nacional, né Foi aí Nos palpites Do N Conseguiu aí Um Bom dinheiro Na Bet Nacional E hoje Vai passar Aí o feriadão Com grana No bolso, né Isso também É importante Galera aí Que É Apostou no leão Aí na Bet Nacional, né Conseguiu um bom dinheiro Aí O N O Remo tem que começar A se ligar Na questão da arbitragem Mais um jogo Que somos prejudicados Pela arbitragem Fora o cartão amarelo Que o Jadson Teve O pênalti Cara, pra mim Não foi pênalti Em cima do Se você tá falando Do pênalti É Do No primeiro tempo, né Em que o Silas Cava ali Não foi pênalti não, cara Não foi O segundo agora No segundo tempo foi Foi pênalti claríssimo Bate na mão do cara Não tem o que discutir Agora o primeiro tempo Pra mim não foi pênalti não, cara Eu já tinha essa certeza Na hora do lance Porque ele demora Pra tocar a bola Ele demora Pra passar a bola E nessa demora dele Ele acaba perdendo O controle dela E aí Ele achou que o Dedé ia chegar E dar um rapa nele Mas não E aí ele acaba pulando E a bola Não pega nele não, pô O que mais me impressionou O Morínigo É que Hoje É que o Remo Jogou o tipo Fluminense do Diniz Sempre valorizando A posse de bola Caçando espaço No primeiro tempo Um time muito previsível O Remo, né Vocês concordam comigo Com o Remo No primeiro tempo Tava muito previsível, né Mas no segundo tempo Deu uma melhorada No segundo tempo O Remo Conseguiu Se encontrar no jogo É óbvio Que eles vão falar, né Se ficaram ontem Com um pau de língua Pra fora Pra empatar o jogo Com o Águia É óbvio Que eles vão falar isso, né Óbvio Que eles vão Ter a cara de pau De dizer Que o jogo Foi roubado, né Quer ver Tudo doido Sisca Sisca Volta a bola E quando pega Na frente do gol Chuta Pra escanteio De fato Isso aí é uma coisa Que o Kelvin Que precisa melhorar, né Ele pega a bola Ele fica Todo estranho, né Acabando o pé Na verdade Ele tem uma movimentação Muito estranha E aí Ele volta pra trás Mas O gol O primeiro gol Do Remo Sai de uma jogada Que ele Acredita Na jogada O Kelvin Ele acredita, né Ele não ficou É Ele não tinha valorizado Não, ele valorizou E tal Não, ele Ele acredita Na jogada, né Ele acreditou ali E conseguiu, né O O O que ele Esperava O que ele queria, né Que era cruzar a bola Pro Ítalo O que ele queria, né O Palmeiras está ganhando, né De 1 a 0 Novo Horizontino O 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 Não dá mais Henrique Vigia Vem jogando muito mal Os Do Os últimos jogos E mesmo assim Não sai do time De fato Vigia Desapreendeu Parece que Desapreendeu a jogar, né O O O Tu Viu O Espanhol Roubando a seleção É, cara Desapreendeu a O 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou subir aí com os vídeos, com a Notas e Análise para vocês, falar muito dessa partida aí do Clube do Remo, o anúncio também, no vídeo lá eu vou falar também sobre o anúncio do João Afonso, esse jogador aí que para muitos desconhecido, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Então é isso, até o próximo vídeo, fique com Deus.